E aí, testando, acho que está tudo bem. E aí, meu amigo Marcelo, como é que você está? Tudo bem? Gabi, pessoal entrando aí. Legal, muita gente que a gente já conhece aí das lives. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Dizer que é uma grande honra poder dividir essa noite com vocês aí. O pessoal tem falado que esse é o horário nobre das lives, né? É o horário aí, a live nacional, como se fosse o Jornal Nacional. E hoje eu tenho a honra de dividir essa live aqui com um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito no início da minha carreira notarial e registral, que é meu amigo Fabrício Petinelli. Daqui a pouco eu já vou convidar ele aqui para entrar e já dar um alô para vocês. Tenho certeza que quem ficar até o final dessa live hoje aqui, cada informação que a gente passar para vocês vai ser muito importante para a sua evolução pessoal e também para a evolução do cartório que você trabalha, ou você que pretende trabalhar em um cartório, ou você que pretende aí ser oficial de registro, ou tabelião, tenho certeza que hoje nós teremos informações muito, mas muito importantes para vocês, com muita novidade, muita coisa legal, porque a gente vai falar hoje aqui sobre segurança jurídica e celeridade no registro de imóveis. falar sobre a importância da gestão e também do conhecimento técnico para a prestação de um serviço registral com eficiência, beleza? Então eu vou chamar agora aqui esse meu amigo, esse nosso convidado, Fabrício Petinelli. Deixa eu só achar ele aqui. Dá um oi aí, Fabrício, para eu te encontrar aqui. Ele já deve ter dado um oi aí. Cadê? Fabrício, está aqui meu amigo Fabrício. Transmitir ao vivo com a gestionela aí. Olá, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Porque eu estou estreando nesse mundo, então todo feedback é importante, né? Não, está muito bem, viu? Muito bem. Sempre elegante, mas sempre... Obrigado aí, viu, Fabrício? Obrigado mesmo. Como é a primeira vez que você participa das lives, e eu gosto de aproveitar muito mesmo o tempo das pessoas, esse a gente fala que é o horário nobre das lives, né? Estou às 19 horas agora aqui, e a gente já tem aí, nossa, 74 pessoas aqui, o pessoal entrando. Então, eu já queria começar para a gente aproveitar essa uma hora, porque o Instagram, ele é britânico. Então, quando dá uma hora de live, ele derruba a nossa live aí. Mas tenho certeza que essa uma hora vai ser, assim, muito importante para todo mundo. e eu queria que você se apresentasse aí para alguns alunos meus que ainda não o conhecem e que estão aí com muita vontade de conhecê-lo e saber o que você tem para falar para a gente. Com certeza. Para mim é um grande prazer, né? Hoje eu sou titular do segundo ofício de Registro Imóveis de Cornélio Pacópio. E já aproveito, André, esse momento para fazer um agradecimento para as nossas entidades de classe. O Colégio do Registro Imóveis, por meio do presidente, doutor Flaviano Galhardo. A Associação dos Registradores Mobiliários do Paraná, por meio da doutora Mariana Pozenato. E os colegas da Arisp, representados pelo presidente, doutor Roberto Lúcio, que valorizavam bastante a divulgação dessa live. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e aos nossos familiares e amigos, que com certeza impulsionaram bastante para essa divulgação. Como você mesmo disse, nós começamos na atividade, estudando os concursos no mesmo período. Eu acho que a primeira prova que nós fizemos foi de tal 01 de 2007, em Minas Gerais. Justamente. E aí, depois, nós fomos para o Maranhão, começamos como tabeliães. Naquele momento ali, começou a nossa afinidade profissional e pessoal também. Fizemos um trabalho conjunto no Instituto de Protesto do Maranhão. E, no mesmo ano, nós saímos. Você foi para o Rio de Janeiro, eu fui para Santa Catarina, em 2016. Em 2017, você seguiu para o Pernambuco e eu vim para o Paraná. E, dessa vez, na condição de registradores imobiliários. Então, apesar do caminho ser distinto, o posicionamento institucional e as atribuições, elas sempre caminharam em conjuntos. Eu aproveito para agradecer você que sempre me prestigiou. Mesmo à distância, sempre me valorizou para participar dos seus cursinhos. Embora eu esteja em falta com você, eu sempre tenha fugido da sua profissão pedagógica. Sempre deu um jeito de escapar, mas, enfim, em algum momento a gente tem que enfrentar. E agradeço também pelo convite para escrever em coautoria o nosso livro sobre multipropriedade, que também foi um livro de muita qualidade, com dois colegas que são expoentes, o doutor Carlos Elias e o magistrado, doutor... Gentil. Doutor Gilberto Gentil, grande magistrado do Estado de São Paulo. E aí, dessa vez, eu tive a iniciativa de conversar com você, muito embora você seja o nosso mestre de cerimônia hoje, para a gente tentar um bate-bola e conversar um pouquinho. Até cogitamos, no primeiro momento, de falar sobre o registro eletrônico, mas a gente tem tido tantos colegas falando disso com primazia e com qualidade. Até aproveito para agradecer a doutora Maria Aparecida Bianquim, que está nos prestigiando, diretora de qualidade da Noreg, com quem aprendi muito nos últimos dias. Então, hoje é uma grande oportunidade para a gente conversar um pouco sobre a segurança jurídica e a atividade notarial de registro, principalmente com foco no registro imobiliário. E, com isso, eu agradeço, desejo boa noite, fico à disposição para as perguntas e passo a palavra para você. Beleza, meu amigo. Beleza. Sempre uma grande honra. E, Fabrício, mas me diz uma coisa. O que você acha, se a gente tivesse que falar em poucas palavras, para quem está nos assistindo, sobre a importância da segurança jurídica e do registro de imóveis para o Estado Democrático de Direito? O que você nos falaria sobre isso? No tocante à segurança jurídica, nós temos que pensar que é um princípio que não é uma exclusividade do sistema registral. É um princípio inerente a qualquer sociedade civil organizada. Se nós pegarmos a Constituição da República de 88, ele está previsto no próprio preâmbulo da Constituição e como um direito fundamental no artigo 5º. Então, ele é um princípio sistemático. E, obviamente, a gente vai, como princípio orgânico, ele também tem uma função muito importante na tutela dos direitos reais, e, principalmente, a propriedade. Então, ele é um princípio que, se nós pegarmos uma referência pedagógica, talvez o nosso doutrinador mais erudito, que é o Ponte de Miranda, ele fala que a finalidade da regra jurídica é garantir a situação social existente. E é exatamente nesse sentido que o registrador imobiliário atua, no sentido de pacificação social, de tutela da propriedade, dos demais direitos reais, gerando para a sociedade a certeza, a confiança e a verdade de que aquele título, uma vez apresentado e registrado, ele vai gerar a presunção relativa, que é típica do registro imobiliário. Certo. E, Fabrício, é você que estuda bastante, e eu sei que você estuda bastante, é o direito comparado. Eu sempre ouço assim, e dói muito o coração, eu tento falar com as pessoas, e eu acho que essa é uma das grandes funções do registrador imobiliário, que é falar do registro de imóveis, né? Se a gente não falar do registro de imóveis, quem vai falar do registro de imóveis? E o que você acha, assim, em relação à comparação, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, ah, mas tem país que não tem registro de imóveis, e lá funciona muito bem. O que você acha disso? Eu te agradeço pela pergunta, porque eu acho que quando a gente fala de segurança jurídica, nós não estamos falando só de uma perspectiva de agilidade no processo do trâmite registral, a perspectiva também de segurança jurídica para o usuário, na medida em que se houver de alguma forma algum dano, o nosso sistema, ele garante uma celeridade na resolução daquele problema, inclusive para fins de responsabilidade civil. Se nós analisarmos o sistema registral brasileiro, eu falo que ele é um sistema injustiçado, porque ele é muito bem nascido. Se nós analisarmos o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, no ano de 2008, eu não sei se vocês lembram, mas o ministro Lewandowski, ele disse certa feita que nos Estados Unidos, qualquer frentista de postos de gasolina pode ser notário registrador. E é uma verdade, só que a questão é, qual é a finalidade do serviço lá? Nos Estados Unidos, não existe uma figura como no Brasil, em contrapartida, os proprietários de bens imóveis, eles têm que fazer a contratação de seguros privados anuais com custo altíssimo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele mora no estado da Geórgia, todos os anos ele paga um seguro de 150 dólares para uma residência pequena. No estado do Paraná, se você analisar, o nosso teto de registro é 832 reais. Então, você pega o dólar aí a 5, 6 reais, ele vai pagar anualmente o que nós recebemos em caráter perpétuo, até que sobreviver um novo título para transmissão da propriedade. Fora isso, e voltando àquele case que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2008, quem não se lembra da crise do subprime, naquele momento, eles discutiam muito sobre a celeridade da contratação de crédito e a segurança jurídica do sistema de registro. E nesse dilema, o mercado fez a opção pela celeridade na contratação do crédito. E quem fala muito bem disso é a colega Patrícia Ferraz, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir a defesa institucional que ela fez do registro imobiliário na audiência pública que foi realizada no Congresso Nacional, na MP do Ava, na MP 897. E ela falou que por meio de práticas abusivas, eles optaram pelo sistema ágil. Então, uma registradora eletrônica, o MERS, que a sigla significa Mortgage Electronic Registration Systems. Ela concentrou todos os registros de garantia, registros de crédito. A consequência disso é que por falta de segurança jurídica, eles fizeram, os credores utilizaram práticas abusivas, e os devedores seguiram essa onda oportunista, o que resultou na impossibilidade de execução de 65 milhões de potências, causando um prejuízo trilionário para aquele país. Com certeza, isso não aconteceria no Brasil, porque desde o sistema de matrículas, com a vigência da Lei nº 6.015, de 76, nós prestigiamos o princípio da concentração. Qualquer indício de insolvência, de inadimplência do devedor, ele vai repercutir com o ônus ou com uma ação na própria matrícula do imóvel. Então, nós temos aqui informações de lastro financeiro e imobiliário quase que em tempo real. E não podemos esquecer também da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Qualquer magistrado do país tem acesso e pode alimentar essa central. Então, você imagina, a pessoa, ela vai, se ela precisar de algum crédito, é natural que ela esteja com as suas contas em dia sob pena da gente fazer essa inscrição e nós somos obrigados a alimentar esse banco de dados duas vezes por dia, por meio de upload. Então, é como eu digo, o nosso sistema, ele é um sistema que é injustiçado. E eu sempre digo também, Fabrício, quando me falam isso, e às vezes alguns alunos ou pessoas por desconhecimento, eu falo o seguinte, olha, em um Estado Democrático de Direito, a gente tem que verificar, a primeira pergunta tem que ser feita o seguinte, esse serviço é essencial? Ou seja, um Estado Democrático existe sem alguém que diga quem é o proprietário de um imóvel? Não existe. Então, assim, os três poderes são essenciais? É claro, a gente não consegue visualizar um Estado sem os três poderes, sem o Legislativo, só que aí a gente tem que perguntar, mas quem vai prestar esse serviço? Será que é um particular que pode colocar o preço que ele quiser? Então, uma grande coisa que eu acho interessante de falar sobre o registro de imóveis, que é essa questão do tabelamento, da nossa precificação, que não é livre, que nós não podemos cobrar o que a gente quiser, e mais importante ainda que eu acho, e aí eu vou te fazer uma segunda pergunta em relação à segurança jurídica, que eu acho que esse é o grande segredo, é a gente encontrar esse equilíbrio entre a segurança e entre a celeridade. A gente tem aqui em Recife, e eu já vou te deixar o convite para você conhecer aqui o segundo registro de imóveis do Recife, certo? Então, já fica aí o convite para você. Nós temos aqui, Fabrício, que a gente chama de Torres Gêmeas, que são dois edifícios aqui muito bonitos que foram construídos no centro antigo do Recife, e eu sempre comparo lá com as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. O livro do Eduardo Sarmento, lá do Rio de Janeiro, ele escreve que para conseguir, digamos assim, a certidão de imóvel daqueles dois prédios, houve um despede de mais de 80 milhões de dólares em investigação da propriedade, porque como não tem o registro de imóvel, alguém tem que dizer quem é o proprietário, né? Então, assim, contratação de advogados, de detetives para verificar em todos, em qualquer lugar que foi transferida aquela propriedade, e assim, no final, depois de mais de 8, 10 anos, uma seguradora disse o seguinte, falou, olha, eu acho que é de fulano, então, pode comprar, mas só que você paga e abaga a tela de 80 milhões de dólares de seguro para garantir essa propriedade. E a nossa torre gêmeas aqui, que é do cartório lá do primeiro ofício, a certidão sai em duas horas. Então, ou seja, o que demorou 10 anos nos Estados Unidos, a gente dá com segurança, com certeza, com previsão relativa dessa propriedade em duas horas. E é um custo reduzido, né? Justamente, e a certidão custa 40 reais. E você me traz, o bom da gente conversar de uma forma descontraída é que às vezes a gente tem alguns insights. E agora, eu estou lembrando aqui, André, se o sistema não for da forma como ele é, como esse serviço poderia ser prestado para o usuário? Nós teríamos duas vias aí. Nós já falamos da possibilidade de seguros privados. Só que, quem nunca contratou um seguro e ficou assim, perdido com todas aquelas cláusulas? Quem nunca foi surpreendido, às vezes, de acionar o sinistro de veículo e naquela situação você não tem a cobertura? Na nossa vantagem, permitindo aí um linguajar mais simplificado, a relação do registrador imobiliário com o usuário no fio do bigode. Porque a fiscalização pelo poder judiciário não permite entre linhas, a relação é direta. Nós podemos discutir eventualmente se aquela responsabilidade é objetiva, ou subjetiva, mas o fato é que nossa responsabilidade é pessoal e direta. Na hipótese de ocorrência de algum sinistro, nós vamos responder com o nosso patrimônio. Inclusive, nós temos os cuidados hoje, comumente, contratamos seguro de responsabilidade civil, hoje, com coberturas anuais que chegam a 6 milhões de reais, que é mais uma segurança para o usuário e para quem está praticando os serviços. E o outro caminho seria estatização. e recentemente, nós temos como case principal o caso da Bahia. Não sei quem se lembra, quando a doutora Liana Camon, a ministra Liana Camon, ela foi corrigedora nacional de justiça e era magistrada com competência originária no estado da Bahia. e, por uma série de investigações, eles identificaram a ocorrência de falta de estrutura e de corrupção em níveis preocupantes, fora a dificuldade de respeito aos prazos. Para nós, já é difícil entender a entrega de uma certidão de registro de nascimento e óbito com prazo de 5 dias. Consideramos que quem trabalha com gestão não entrega uma certidão com esse prazo. A gente tenta simplificar da melhor forma. Mas você imagine que na Bahia isso demorava 60, 90 dias. Fora que, na hipótese do serviço estatizado, se ocorrer algum dano, vocês vão ter, nós temos que ajuização contra o estado. A consequência disso é que, na hipótese de êxito, na demanda, nós vamos entrar na fila de precatório. Recentemente, no estado do Paraná, eles fizeram um levantamento, o estado tem uma dívida de mais de 9 bilhões. Não estou querendo pessoalizar a discussão, porque, culturalmente, no mundo inteiro, o estado e o poder público são os maiores devedores. Mas a consequência disso, é que eles fizeram esse feirão para fazer pagamentos e pessoas que estavam há 20 anos na fila, André, tiveram, para receber o seu direito, tiveram que aceitar um desconto de 10% com o deságio, ou seja, sem correção monetária em luta. Descontos que chegaram, e juros, de até 40%. Então, acho que, às vezes, a gente tem que tentar expandir um pouco a consciência para entender que, enquanto o sistema, o sistema registral brasileiro, ele é muito bem concebido. as pessoas têm que ter notícia disso. Em última análise, para quem não gosta, é o mal necessário. Fabrício, agora vamos pisar no nosso cabo aqui. A gente já falou, e eu estudei no doutorado sobre isso aí, tem uma disciplina de direito constitucional lá na Unifor, que a gente estuda só sobre direito constitucional comparado, e é muito interessante, um dos melhores professores do Brasil, o professor Martônio, lá da Unifor, e, assim, realmente, o modelo da prestação do serviço registral notarial no Brasil, com o conhecimento jurídico, com essa fiscalização pelo Poder Judiciário, com a fixação dos preços em lei, ou seja, que a gente não tem, e essa autonomia privada para a gestão do cartório, que isso é espetacular, é realmente, assim, digno de, inclusive, vários países têm copiado o nosso modelo. Agora, vamos pisar no nosso calo aqui. Eu queria falar com você o seguinte, como o nosso tema é segurança jurídica, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que não tem como a gente sair fora de um debate entre segurança jurídica sem falar em qualificação registral. Eu estou vendo que tem alguns colegas aqui que não são da área, tem o pessoal lá do Mato Grosso, aqui e tal, e aí, eu vou só resumir um pouquinho. Qualificação registral é a atuação base, a atuação principal do registrador imobiliário, ou seja, ele verifica num título, a qualificação é verificar se esse título contém todos os requisitos legais. Então, em resumo, seria mais ou menos isso aí. Mas, assim, na sua opinião, Fabrício, qual seria o limite desta qualificação registral? O limite é da qualificação formal. Muitas vezes, assim, eu entendo que nós fazendo uma crítica direta, eu acho que alguns dos nossos colegas se perdem quando entendem que a gente pode fazer análise material. Se a gente fizer uma análise essencial da nossa função, a nossa qualificação é documental. Nós temos que nos ater aos requisitos essenciais do título de acordo com a legislação. E, se você me permitir, a gente teve um case importante agora, que é o da medida provisória 910, em que o mercado do setor produtivo rural, ele está postulando a dispensa de anuência dos confrontantes para proceder à identificação dos imóveis rurais de acordo com o regramento do georreferenciamento. E eu percebo que alguns colegas têm feito uma defesa enfática, André, nesse caso específico, cogitando a possibilidade desse procedimento em sejar a formação de grilagem de terras. Mas eu pergunto qual é o objetivo, com todo o respeito, a opinião dos colegas, com que objetivo a gente vai discutir isso? Sendo que, do ponto de vista conceitual, a nossa análise é formal. E a lei é tão generosa com o registrador que ela fala que a responsabilidade é exclusivamente do profissional técnico. Então, eu acho que não caberia uma discussão nesse nível. e mais, quando se fala em análise de qualificação registral, como você bem colocou, de que modo a gente se posiciona em relação ao usuário, a gente não pode perder de vista que nós temos que ficar de olho na agenda da sociedade. Hoje, do mesmo jeito que a sociedade espera que o governo busque desburocratização, que prestigie a liberdade econômica, inclusive, no ano passado nós tivemos a edição da lei 13.798 que criou a declaração dos direitos à liberdade econômica, o registrador imobiliário não está alheio a isso. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, olhar para dentro é de que forma eu posso facilitar esse trâmite imobiliário, o que não significa dizer que nós tornaremos a nossa atividade rasa, muito pelo contrário. E mais, se a gente está falando em flexibilização, a gente tem que pensar que a sociedade hoje está exigindo muito o que nós chamamos de princípio da boa-fé objetiva, que nada mais é do que dar o benefício da dúvida para o cidadão. E, de fato, a grande maioria das pessoas elas são honestas. Então, quando um produtor rural ele precisa de acesso ao registro, a gente tem que no primeiro momento tentar facilitar. Nós, André, que temos facilidade com temas de condomínio, incorporação, você deve ter bastante título assim aí no Recife, você verifica a grande dificuldade para se regularizar os empreendimentos, os condomínios contemporâneos, é exatamente a questão de pórum. E não é porque a coisa está errada, juridicamente está tudo certo, mas você sempre tem ali um vizinho que está nos Estados Unidos, outro está interditado, outro é de mal com a vida. Então, assim, é muito difícil você conseguir resolver essa situação. E mais, nesse caso em que a gente está dispensando a anuência dos confrontantes na hipótese de referenciamento, a gente tem que pensar que existe um intermediário aí que normalmente é conhecido do registrador. Na grande maioria dos municípios brasileiros, nós temos profissionais de ciências agrárias que têm uma relação muito próxima com o registrador e um mercado consolidado, de forma que não precisa ficar fazendo coisas erradas. Então, eu acho que ao invés da gente questionar e de repente ficar criando embaraço, exigindo que essas pessoas apresentem documentos a mais, nós temos que nos aproximar da sociedade, parar de proceder essa qualificação endógena de fora para dentro e melhorar a qualidade da nossa comunicação, até porque as pessoas tenham mais conhecimento e isso aí facilite para que esses títulos voltem em melhores condições. Então, eu acho que você tocou num assunto aí que é muito importante, a gente tem que sair na zona de conforto. E nesse momento de crise, que eu acho que todo mundo está buscando uma elevação de consciência exatamente para isso. eu só complementando então a minha opinião, Fabrício, concordo contigo plenamente que a gente tem que evoluir muito nessa parte e aquilo que é o segundo assunto que nós colocamos na live aqui, que é sobre a questão do conhecimento técnico. Então, o que me parece que o limite do registrador, aquilo que você falou, é essa análise formal e essa análise formal ela já é descrita na lei e isso não significa que não vai haver divergência porque a ciência jurídica e nós somos profissionais do direito temos que ter o curso de bacharel em direito passando de um concurso super difícil para exercer essa atividade e a gente vê todos os dias aí no STF tem uma votação lá que é cinco para um lado, cinco para outro no tribunal e muda o entendimento porque a ciência jurídica não é uma ciência estática. Então, eu acho que deve haver divergência com certeza mas essa divergência deve ser na interpretação da lei da interpretação da norma o que eu vejo são muitos colegas que extrapolam e pedem coisa que não está nem na lei então assim eu vejo que essa interpretação extensiva nem da norma nem interpretação extensiva da norma da norma que eu pergunto mas essa exigência ela veio de onde? Não, é porque eu acho que isso é seguro não, mas eu acho que isso é seguro já está na lei então é a lei que nos dá essa segurança jurídica e a nossa função é exigir em primeiro lugar e aí assim eu verifico estudando um pouquinho de hermenêutica tal eu vejo que os juízes utilizam muito os princípios utilizam muito aí de métodos de interpretação de integração de analogia mas me parece que não se pode fugir em primeiro lugar para a gente falando aqui em segurança jurídica do texto da norma da interpretação primeiro a gente tem que partir de uma interpretação literal então se a lei é clara e diz o seguinte olha é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública cara isso aí a própria lei já está falando que é isso aí então não tem como a gente fugir olha para esse registro exige-se um dois três e quatro não tem o quinto o quinto elemento não mas o quinto eu quero porque eu me sinto seguro com isso você acha que essa interpretação é correta da gente fazer essa interpretação realmente interpretação também utilizado por exemplo eu acho que nós temos que utilizar principalmente pela antiguidade da lei mea 015 que é um método de interpretação histórico a gente tem a lei mea 015 de quando não existia computador não existia internet eu falo isso aí para os meus alunos meus alunos falam assim como assim professor não existia internet como não existia computador como não existia iphone não existia nada disso não existia não existia em 1976 quando entra em vigor a lei mea 015 nós não tínhamos nenhuma dessa tecnologia que nós estamos utilizando agora se a gente olhar em volta agora nenhuma dessa tecnologia talvez só a energia é que nós tínhamos em 76 então eu acho que a gente deve utilizar esse método de interpretação histórico é para dizer o seguinte olha o prazo de certidão era de 5 dias em 1976 com aquela tecnologia agora hoje não se pode admitir uma qualificação de um título em 30 dias ou de uma certidão em 5 dias você concorda comigo? concordo em absoluto e confesso que isso é uma enorme dificuldade para mim porque eu comecei eu já entrei no cartório de registro imóveis como inscrevente meu primeiro dia no cartório de registro imóveis foi como inscrevente no ano de 2005 quando o doutor Francisco Rezende assumiu o quarto registro imóveis em Belo Horizonte e com certeza é um dos grandes titãs que nós temos no registro imóveis desde sempre foi uma pessoa muito vocacionada para a questão da gestão e para repassar para o usuário para a sociedade um bom olhar a respeito do registro imóveis e nós tínhamos uma obsessão e isso passou foi transmitido para mim com a questão do prazo você imagina um cartório acho que na época o cartório deveria ter mais ou menos 85 mil matrículas muitos protocolos dia e num prazo de 3 a 4 meses logo que começamos conseguimos reduzir o prazo médio de registro em 5 dias então assim funcionava muito bem então quando você fala de prazo para mim é uma grande dificuldade porque assim que eu assumi o cartório a gente sempre assume em condições muito precárias né André isso aqui é a coisa para ontem aquilo me gerou uma enorme dificuldade enorme dificuldade eu me lembro que nos primeiros meses eu chegava a levar 20, 30 exames cálculos para casa e fazia isso tudo de sábado para domingo sozinho porque você sabe que é muito difícil formação de mão de obra principalmente no interior mas com muito com muito empenho e com o auxílio dos meus colaboradores e todos eles estão aí agradeço de coração nós conseguimos formar uma mão de obra qualificada então se você perguntar de prazo para mim o nosso prazo médio de registro hoje é de 72 horas certidões de interior elas saem na hora e as certidões de ônus que ocasionalmente nós precisarmos de transcrever alguma informação que consta no livro de transmissão das transmissões aí demanda um pouco mais de tempo mas assim a questão do prazo ele é uma obrigação ele é um dever ele não é um favor que a gente faz para a sociedade e mais né André hoje a gente tem um cuidado muito grande em imprimir práticas a iniciativa privada então quando a gente pensa em receita e o empresário ele pensa assim eu só vou ter uma disponibilidade financeira quando eu conseguir concluir um ato eu não vou gastar aquele dinheiro enquanto não fizer o registro então isso aí me motiva ainda mais do ponto de vista de gestão praticar o ato com brevidade é óbvio que sempre perdeu o foco na segurança e se você me permite quando você está fazendo essa referência aos colegas que tem uma certa dificuldade que criam muito embaraço eu falo que o princípio da segurança jurídica ele é o princípio mais injustiçado do registro imóveis porque na falta de uma justificativa para você construir uma solução célere para registrar você fala que precisa de segurança poxa vida segurança jurídica ele é um princípio orgânico ele é um sistema então quando eu não admito que os meus colaboradores representem uma nota devolutiva fundamentando com base na segurança jurídica segurança jurídica é uma razão de ser eu falo quando eu dou resposta quando eu respondo com segurança jurídica significa que eu não tenho o melhor argumento e mais não podemos esquecer que por questão semântica nós somos registradores imobiliários nós somos devolvedores então então o nosso cuidado tem que ser sempre para registrar quantas foram as vezes meu amigo André que eu dormi devolvendo e acordei registrando então eu nunca devolvo prontamente eu sempre fico pensando e uma coisa que é muito importante a nossa atividade ela também é vinculada aos princípios do direito constitucional administrativo então em nenhuma hipótese a gente pode pessoalizar a prestação do serviço em virtude de uma relação que não é melhor com o usuário ou outro cumprimento de prazo a forma de prestação de serviço ela tem que ser padronizada quem quer que seja o apresentante com certeza e quero mandar um abraço também aí Fabrício para toda a galera do segundo RGI estou vendo uma galera passando aqui mandando alô parabéns aí a toda a galera do segundo RGI e eu sempre passo isso para os colaboradores da necessidade que nós temos em nunca fundamentar uma nota devolutiva na segurança jurídica se eu fundamento é isso mesmo se eu fundamento na segurança jurídica é porque eu não tenho algo melhor para fundamentar essa nota de exigência e isso que você falou eu tenho que estudar um pouquinho mais é, eu tenho que estudar mais eu vou estudar mais vamos verificar aqui e estuda mais para ver se a gente não vai fazer a nota devolutiva para ver se nós encontramos nesse estudo segurança jurídica para que esse título seja registrado com base nessa interpretação sistemática nessa interpretação teleológica mas qual que é a finalidade disso aqui ah, mas é será que pode publicar hoje no edital online é claro que pode em 1976 não existia a previsão do edital online não, não mas eu quero que seja no jornal em papel porque a lei 6015 diz que é publicação no jornal então eu acho que a gente precisa evoluir e foi assim brilhante quando você me convidou para a gente fazer essa live porque eu acho que a gente tem que ter na consciência também Fabrício eu dou aula para muita gente tem muitos alunos meus que estão participando aqui dessa live muita gente que ouve o que a gente vai falar então assim eu falo pessoal segurança jurídica é um princípio para a gente ser orientado uma orientação para o registro de imóveis mas eu não posso fundamentar tudo que eu vou fazer mas vou pedir uma coisa para você também Fabrício a questão em relação ao limite da qualificação registral e a fé pública do tabelião mais uma vez nós entramos no assunto qualificação de forma do ponto de vista conceitual o registrador imobiliário ele tem que se ater aos requisitos essenciais constantes da lei e quando se fala de um título que é produzido por um tabelião nós sabemos que assim como nós é um profissional do direito dotado de fé pública então isso aí de alguma forma já facilita a análise do título porque a gente tem condições de aferir com mais segurança a procedência e a qualidade com que aquele documento foi produzido então mais uma vez eu reforço numa hipótese dessa a gente não pode em absoluto fazer qualquer análise material eventualmente se tiver ocorrido por exemplo numa partilha decorrente de sucessão hereditária algum erro material nós podemos produzir uma nota devolutiva agora em nenhuma hipótese a gente pode cogitar de que ocorreu um vício de consentimento erro dolo coação lesão estado de perigo então o nosso cuidado tem que ser sempre do ponto de vista formal e se você me permite eu acho que hoje nós temos uma única exceção essa hipótese de análise formal do título que é no tocante o procedimento de uso capião isso é judicial porque de fato nesse caso hoje em caráter excepcional nós assumimos uma função de verdadeiro controle de jurisdição há poucos dias mesmo foi prenotado no cartório um procedimento de uso capião em que o requerente ele postulava o reconhecimento na modalidade constitucional urbana e que tem como requisito a moradia eu não tenho como me ater exclusivamente a análise formal nesse caso aí eu fiz diligências em loco sob sigilo para oferecer de fato aquela pessoa estava lá e não estava eu tenho uma frase Fabrício e aí eu vou revelar um segredo que você já conhece muitos que às vezes não me conhecem que eu fui músico durante muitos anos né então dos 15 até os 30 anos de idade eu fui músico e vivi da música e viajei o Brasil inteiro tocando por aí um abraço pessoal do Mato Grosso que viu me viu tocando na noite na Mato Grosso e tal e tem um estilo musical que eu até não gosto muito mas que eu acho que representa bem e aí eu vou utilizar aqui das das palavras de professor né tem um estilo musical que diz uma frase que eu acho que é importantíssima não só para nós registradores mas para os tabeliães para os magistrados para a administração pública que diz o seguinte ó aduadoado cada um no seu quadrado então essa reflexão filosófica dessa música aí eu acho que é justamente isso que a gente tem que ver então a verificação a qualificação da vontade das partes é função do oficial? não função do oficial é qualificação formal do título que já foi formado pelo tabelião que ele sim tem por lei essa função de qualificar e verificar a capacidade das partes então concordo contigo de jamais entrar nessa esfera da função que é do tabelião ou da função que é do magistrado então se o magistrado na sentença aquilo transitou em julgado e disse que ele examinou e que ele verificou aquilo lá tranquilo né agora faltando algum requisito legal inclusive na sentença eu acho que faz parte da qualificação registral essa qualificação jurídica inclusive do título judicial você concorda comigo? concordo perfeitamente no caso do título judicial além de hoje se nós pegarmos os títulos judiciais decorrentes do processo eletrônico em que nós temos perfeitas condições de acessar aquela decisão por meio do projude mediante requerimento do usuário não tem por que fazer um questionamento do ponto de vista formal isso facilita muito e mais eu até brinco quando se fala de título cada título dependendo da natureza vai exigir um olhar diferenciado nós já esperamos quando entra uma escritura pública no cartório uma certa facilidade na qualificação porque quando a gente já está acostumado com a redação de determinado registrador você sabe onde vai estar o requisito a gente quase que qualifica com leitura dinâmica né André agora o título judicial ele já é o contrário a gente tem que ficar juntando as pecinhas do quebra-cabeça eu até falo para os meus funcionários o normal é que a qualificação ela seja dificultosa eu falo o título judicial ele tem que ter cheiro de qualificação ele não pode ser se ele vier muito arrumadinho ele é mais complicado porque os advogados erram também você está juntando ali um sem número de documento que não segue necessariamente um padrão quantas foram as vezes que no plano de partilha constava que eles estavam destinando o imóvel de lote quadra para o fulano de tal eu falei mas não tem o bairro não tem o número da matrícula mas analisando o cumprimento dos requisitos fiscais eu verifiquei que eles descreveram a matrícula do imóvel então eu consegui fazer a amarração então no caso do título judicial nós temos que ter ainda mais flexibilidade do ponto de vista de qualificação porque realmente o desafio e o olhar um pouco mais ameno ele é necessário porque senão a gente vai ficar procurando o chifre na cabeça de boi já aproveitando as suas metáforas e vai acabar não registrando então a gente tem que ter esse cuidado e é muito importante falar isso também quando eu fui estudar sobre isso sobre essa questão de qualificação de título registral o maior case que nós temos e eu fiquei espontado quando eu fui ver isso aí que eu fui descobrir isso aí em um HC em um habeas corpus mas como é? o que tem a ver um HC direito penal com qualificação de título judicial que foi um magistrado que não concordando com essa qualificação registral que na época pelo que eu analisei era uma qualificação registral correta porque faltava um requisito o cara não sabia qual que era o título qual que era a matrícula e aí o magistrado determinou a prisão desse oficial de registro e o oficial teve que entrar com o HC e por isso que ficou famoso esse caso aí da qualificação registral mas tenho certeza também que o próprio poder judiciário já tem entendido muito e tem nos auxiliado muito nessa qualificação registral até pela pela proximidade que nós tivemos agora como você mesmo mencionou no início com a penhora online com esses meios eletrônicos que estão aí unindo ainda mais esse poder fiscalizador e o poder fiscalizado que no caso a atividade material registral e se você me permite também André nós somos eu percebo que nós somos uma geração de transição eu lembro que quando nós começamos no Maranhão os cartórios que nós trabalhávamos os reconhecimentos de firmas as autentificações eles eram feitos com carimbo e preenchimento a caneta nós introduzimos a etiqueta e agora a gente já passamos para o QR Code a impressão em QR Code já facilitou bastante foi uma enorme surpresa quando eu saí do Maranhão e fui para Santa Catarina e verifiquei que uma vez disponibilizado o ato no web service o registrador já teria acesso ao inteiro teor do ato e já praticamente estava disponibilizando um extrato para ele então a gente vem percebendo que todo esse avanço ele vem muito vem para prestigiar sobre maneira a celeridade né poxa quando nós começamos a gente estava preocupado em fazer um curso de grafotecnia e documentoscopia né então nós tínhamos que aprender elementos grafotécnicos genéticos claro escuro remate é uma coisa difícil você tem que aprofundar muito o primeiro ato do notário era exatamente pagar um profissional para prestar para dar esse curso para os seus colaboradores e hoje nós já estamos discutindo a assinatura em certificado digital assinatura digital ou expandindo para a assinatura eletrônica que nós imaginamos que num curtíssimo prazo ela vai reduzir o curso já que a assinatura eletrônica a tendência é que ela tenha um padrão menos oneroso do que o certificado da ICP Brasil que é obrigatório para se proceder assinatura digital então quando a gente percebe todo esse movimento a favor da celeridade nós ficamos muito felizes e uma coisa que nós conversamos hoje você me falou nós não somos ciberregistradores né André muito pelo contrário mas a gente tenta aprender por osmose com os nossos colegas que são não temos muita facilidade com programação com dados criptografados mas nós temos que ouvir quem conhece isso não impede que nós prestemos um trabalho qualificado então realmente a gente não pode deixar a onda passar e eu sempre falo Fabrício eu tenho um pensamento sobre tecnologia quando a gente fala em tecnologia as pessoas pensam sempre só em internet em informática para mim tecnologia é um conjunto de mecanismos um conjunto de instrumentos que resolve o problema do ser humano para mim isso é tecnologia então por exemplo uma das pessoas mais tecnológicas que eu não conheci né ele faleceu antes de eu vir aqui para Pernambuco que foi o primeiro registrador de imóveis e o segundo registro de imóveis do Recife que foi o doutor Tabosa de Almeida um cara espetacular fantástico a minha primeira matrícula aqui do segundo registro de imóveis Fabrício é do dia 1º de janeiro de 76 a ficha da matrícula ou seja o cara já naquela época em 1976 ele falou essa é a tecnologia que eu preciso utilizar agora acabou o livrão não tem mais escrever com caneta com pena isso aqui já foi e agora é a ficha ou seja eu acho que isso que a gente tem que estar sempre atento é em verificar o que é tecnologia ultrapassada ou seja conjunto de mecanismos conjunto de instrumentos que não resolvem mais problemas ou seja aquela máquina de escrever foi uma tecnologia fantástica mas ela não resolve mais o problema das pessoas a tecnologia que foi utilizada naquela época da ficha será que ela ainda resolve os problemas atuais então eu acho que é bem importante sempre a gente pensar na tecnologia dessa forma e a tecnologia futura o que é? é a tecnologia que vai resolver os problemas futuros então nós estamos utilizando uma tecnologia hoje aqui para resolver um problema de afastamento social mas estamos utilizando também essa tecnologia para produzir conhecimento para conversar com as pessoas então eu acho que o registrador de imóveis ele precisa assim como o Tabosa de Almeida estava preocupado lá em 1976 em fazer as suas fichas de matrícula eu achei bem interessante mandar um abraço para todo o pessoal da ARIP para Roberto Lúcio quando eu fui assumir o cartório aqui Fabrício aí eu fui receber o acervo do doutor Roberto Lúcio e aí ele me mostrou o acervo e tinha um um pedaço do arquivo e eu falei ele me mostrou isso aqui são os livros tais isso aqui é o arquivo tal e aí no cantinho tinha lá algumas coisas umas caixas e aí ele falou assim ele me chama de Vila ele falou amigo Vila preciso te falar o que é esse arquivo aqui do Tabosa de Almeida esse aí é o backup do Tabosa de Almeida cara eu achei fantástico ou seja as pessoas na época preocupadas mas e se sumir essa ficha e se alguém levar se comer a ficha ele falou não tem problema eu tenho o backup ou seja ele fazia a ficha da matrícula impressa e ele já fazia o backup e arquivava em outro local então sim eu acho que nós registradores precisamos estar atentos a isto a essas novas tecnologias ou seja as tecnologias que resolvem os problemas das pessoas agora e utilizar dessas tecnologias com certeza e André eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta porque eu vi que alguma pessoa fez essa pergunta é muito pertinente com a questão atual que tipo de medida você adotou de ordem tecnológica agora no período da pandemia eu tive muita muita sorte assim Fabrício que eu já estava procurando utilizar o home office no cartório desde a primeira norma do CNJ que autorizou eu já tentei utilizar o home office e não consegui na época fiz o meu planejamento na época estava estudando Vicente Falcone o PDCA planejei executei e tal mas não consegui porque eu verifiquei que eu não conseguia fazer a gestão online dos meus processos e aí fui buscar essa tecnologia mas eu preciso encontrar alguma coisa até fica uma dica para as pessoas ali para quem está nos assistindo para quem vai assistir o pessoal pediu se eu vou gravar eu acho que eu vou conseguir gravar live e vou depois disponibilizar no meu canal do YouTube lá tem algumas aulas minhas também lá vou deixar lá para o pessoal mas aí assim hoje eu só tenho um funcionário no cartório dentro do cartório que é para aqueles casos para ligar os computadores e para desligar os computadores uma pessoa também atendendo para quando os casos excepcionais que precisam de atendimento mas assim a equipe toda de analista de conferência de finalização de título e a maioria dos atendentes também estão todos online então eu consegui organizar toda a equipe em home office foi a primeira a primeira providência que eu consegui agora o desafio novo agora a tecnologia nova é justamente como manter essa equipe apesar de afastada unida então semana que vem eu já contratei um grande amigo meu aqui que ele fornece cursos ele já fez um curso de inteligência emocional com a minha equipe eu contratei mais dois cursos de inteligência emocional para passar para a minha equipe para verificar como está a operação dessa galera toda que precisa estar bem porque isso vai passar e a gente precisa que essas pessoas estejam bem e contratei também junto com ele vai ter uma psicóloga que vai dar um curso justamente sobre essa questão da gestão das emoções de mindfulness algumas coisas assim para que a equipe fique fortalecida aí até meditação como mecanismo de eficácia e de qualidade na produtividade dos usuários com certeza com certeza tem uma dica que eu dei em uma outra live até a Cida está aqui nos acompanhando que eu acho importantíssima Fabrício e essa foi no início eu gravei um videozinho falando sobre isso aqui que é a necessidade do oficial principalmente pela nossa ausência de conhecimento de gestão e isso precisa ficar bem claro para todas as pessoas se nós temos conhecimento técnico conhecimento jurídico mas nos falta e aí a gente procura eu estou lendo muita coisa sobre gestão e fazendo curso todos os dias aqui mas nós não somos profissionais da gestão profissionais da administração alguém que tem essa formação que sabe ali o que é uma análise SWOT como que faz as fraquezas nós não fomos formados para isso mas estamos aprendendo e em relação a esse tema de gestão Fabrício eu acho que é importantíssimo o oficial ouvir os colaboradores ouvir porque ninguém melhor do que o colaborador para te dizer como que você vai evoluir como que você vai chegar nesse prazo por exemplo que o Fernando chegou lá em Minas de dois dias que você chegou em 72 horas tenho certeza absoluta que grande parte disso aí são ideias dos colaboradores é ele que fala doutor Fabrício por que a gente não faz assim ao invés de digitalizar o título primeiro e mandar por que a gente não faz aqui assim doutor Fabrício olha eu estou vendo aqui nesse tipo e se a gente inverter isso aqui fazer isso aqui assim porque é dessa forma que a gente vai conseguir realmente fazer uma gestão de qualidade e conseguir engajar essa equipe que essa equipe realmente se sinta parte dessa gestão do cartório é isso? Perfeito eu assisti a sua live com uma colega tabeliã do DF a doutora Maria Aparecida bem aqui também participou e eu acho que tinha algum intermediário não me recordo porque vocês fizeram muitas e você me falou de uma boa prática que você tem diariamente eles te dão um feedback sobre alguma coisa que pode melhorar e aí vocês tem um banco de dados ali e você percebe que o resultado disso no curto prazo é muito grande você consegue detalhar um pouquinho mais isso daí? É eu faço um Google Forms o formulário do Google disponibilizo isso online estou na primeira fase o planejamento é por exemplo que hoje eu analiso essas eu chamo de sugestão de inovação e aí todos os dias todos os colaboradores param 10 minutos no final do expediente e aí ele vai analisar como é que pode ser aquilo que eu já fiz geralmente ele já durante o dia ele já verifica algum ponto que pode ser melhorado alguma coisa e isso é bem importante falar também Fabrício que eu vejo muitos colegas que ficam desesperados quando eles se deparam com a quantidade de coisas que tem que ser feita e ele não faz nada o cara fala rapaz eu tenho que digitalizar as matrículas eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo eu quero saber não vou fazer nada eu falo não faça uma coisa de cada vez se você tem que correr uma maratona 42 quilômetros não tenta correr 42 quilômetros corra 100 metros hoje amanhã você corre 200 depois você corre 300 corre 1 quilômetro depois você vai estar correndo 10 e vai conseguir então que as pessoas não se desesperem com a quantidade porque quando a gente olha assim fala meu Deus eu não vou conseguir isso aqui então faz uma coisinha de cada vez então tem sido fantástica essa experiência com meus colaboradores estão aqui até nem olhei e a segunda a segunda parte desse meu planejamento é delegar inclusive a análise dessas dessas inovações ou seja que os meus líderes comecem já a implementar essas inovações hoje eu já já delego essas inovações para o próprio colaborador então essa é uma é uma rotina lá que o Falcone fala do PDCA e que eu gosto de chamar de ópera observar planejar rever e agir então sempre nesse sentido e uma informação muito interessante que eu vi nas lives sobre gestão que a Banorag fez a doutora Aparecida mais uma vez eu faço uma referência ela fala o cartório é a cara do registrador então não adianta reclamar meus prazos estão ruins a minha estrutura ela é precária somos nós que damos ritmo não adianta a delegação ela é pessoal e direta essas pessoas elas são longa manos da fé pública do tabelião mas quem dá a orientação o direcionamento e a motivação é sempre o titular então esse movimento ele tem que partir de nós através de uma flexibilização cognitiva necessário ouvindo as pessoas que realmente tem conhecimento de causa e colocando isso daí em forma de boas práticas eu não sei como tá o nosso tempo porque eu tô sem relógio aqui quantos minutos não a gente tem sete minutos ainda vou fazer uma rápida observação que eu acho que não pode passar a gente tá falando aqui de facilitar o acesso do usuário com o registrador e evitar esses problemas que nós temos com qualificação deficitária o Registro Imóveis do Brasil ele tem um ID link no site registroimóveis.org.br em que usuários eles podem fazer a reclamação formalmente e nós por meio do staff do Colégio de Registro Imóveis do Brasil atuaremos prontamente para tentar fazer com que a gente consiga solucionar aquela questão da melhor forma e uma outra coisa que eu também não queria deixar passar a gente tem visto colegas feitos de trabalho brilhante nesse momento em que foi publicada a lei 3986 que converteu a medida 897 do agronegócio e nós estamos num movimento muito dificultoso para que os registradores imobiliários assumam a gestão dessa central que vai fazer o registro eletrônico das cédulas decorrente do agronegócio e eu percebo que vários estados já sinalizam um certo casuísmo com todo o respeito à independência qualificadora enfim o entendimento jurídico de cada um deles mas no sentido de valorizar a arrecadação nós temos que entender que nesse momento agora o que nós precisamos é alinhamento institucional com os setores de macroeconomia envolvidos nós estamos tentando hoje mostrar para o agronegócio para o setor produtivo para esse Brasil autêntico que nós temos condições ferramentas que são de vanguarda e que ninguém tem condições de prestar esse serviço melhor do que nós então o momento não é pensar como é que nós vamos conseguir aumentar a nossa arrecadação nesse contexto de alteração legislativa vamos trabalhar pela manutenção do status quo incentivar os colegas que estão bravamente fazendo esse trabalho e nos representando com muita qualidade então eu peço encarecidamente que nós temos muito cuidado nesse movimento agora para tentar aumentar a arrecadação eventualmente porque a nossa relação com o agronegócio com os setores de macroeconomia ela é perene nós temos aí uma agenda comum e muita coisa para ser explorada então não vamos ser imediatistas vamos tentar trazer essas pessoas para o nosso lado e nós realmente temos qualidade temos um staff pessoas altamente capazes de permitir com que as nossas tecnologias sejam colocadas a serviço do usuário então eu não queria deixar de passar essa mensagem porque eu percebo que é uma questão necessária hoje perfeito meu amigo eu só vou falar um minuto aqui depois vou pedir para você mandar um alô para a galera queria só mandar um grande abraço aqui para o meu grande mentor da gestão que eu vi passando aqui mandou um abraço que é meu amigo Flávio José ele é da área da administração é um executivo da área de farmácias e eu aprendo muito com ele então assim muitas coisas que eu faço no cartório que a gente inova em razão de ter esse rapaz aí como meu espelho é um grande gestor um grande executivo abraço aí Flavão agradecer a todo mundo que participou dessa live aqui quem gostou depois pode mandar um oi aqui que eu tenho certeza que foi brilhante eu adorei sabia que ia ser um sucesso porque Fabrício realmente é uma pessoa espetacular tem muita coisa e a gente fica eu acho legal de terminar essa uma hora e ficar com aquele sentimento mas podia falar mais podia falar mais a gente poderia falar aí a noite toda então obrigado aí a todo mundo pessoal aí de Maringá do Mato Grosso pessoal da Bahia pessoal aí do Paraná Daripá galera de São Paulo muito obrigado pessoal de Santa Catarina tô vendo aí pessoal do Rio Grande do Sul Manuel olha aí Rômulo valeu galera brigadão viu Fabrício contigo pra você se despedir da galera aí eu que agradeço eu não poderia ter estreado com a melhor pessoa você com certeza um amigo sempre foi muito generoso comigo gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui até agora tantos colegas que pra nós são expoentes nos prestigiando desde o primeiro minuto agradecer aos nossos familiares minha mãe meus irmãos meus sobrinhos todo mundo fazendo a divulgação enfim aquele trabalho doméstico mas que pra gente tem um valor efetivo imenso todos os meus amigos os colaboradores e dizer de coração que eu fiquei muito feliz acho que foi muito proveitoso uma experiência muito rica pra mim que eu acho que com certeza nós temos que explorar mais a plataforma a favor até porque nós temos que buscar um olhar complacente com a função que nos abraçou então eu acho que o principal recado é esse respeitar a profissão que nós exercemos né e ter um olhar um pouco mais afetivo carinhoso que eu entendo que a gente tem muito a avançar e pensar sempre nisso aí que a gente que a gente colocou aqui né Fabrício segurança jurídica não é não é fundamento de nota devolutiva não é um princípio cabide não é um princípio cabide na dúvida segurança jurídica faz a nota devolutiva não e eu acho que ficou foi muito legal aqui esse nosso tema né abração pra todo mundo falar sobre segurança jurídica falar sobre celeridade e que não se exclui né segurança jurídica e celeridade tenho certeza que você faz aí em 72 horas os seus registros Fernando faz lá também em uma hora eu já vi tem colegas e essa é a minha a minha visão aqui no cartório é de conseguir entregar o registro no mesmo dia então entregou o título de manhã vou fazer a qualificação e registrar até a tarde entregou a tarde essa é a nossa visão nós vamos chegar lá então assim tem um planejamento pra isso tem luta todo dia pra gente conseguir fazer isso aí né hoje não não tá no mesmo dia ainda mas já não não é 30 dias já tá menos de uma semana nem pouco mais de 4 5 dias nós fazemos as análises então um grande abraço aí Fabrício grande abraço a todo mundo que agradeço o Instagram vai derrubar a nossa live mas foi fantástico mesmo muito obrigado um abraço pessoal muito obrigado pelo prestígio fiquem com Deus tudo de bom meu amigo fiquem com Deus um grande abraço pra família amém pra vocês também sim abraço fiquem com Deus pêra fiquem com Deus pêra